Abertura da Semana de Química do Instituto Federal dentro das comemorações dos 58 anos da unidade Iguatú, 104 anos de criação do ensino técnico profissionalizante no Brasil. As comemorações acontecem no Campos 2, Bairro Arias, e no Campos 2, a Vila Cagazeiras. Fernando possui graduação em Recursos Hídricos pela Faculdade de Tecnologia, CETEC, mestrado em Agronomia, área de concentração em Indicação e Drenagem pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e doutorado em Engenharia Agrícola, área de concentração em Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas no Semiado, também pelo UFC. O período do Sanduíche do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos, São Paulo, no período de 2013. A gente vai conversar agora com esse estudante, o Geone Vieira Quintino. Ele é filho natural do município de Jucaz, é estudante do terceiro ano do curso técnico em Agroindústria do Instituto Federal do Juatul. E na noite desta quarta-feira, por ocasião da abertura da segunda semana de Química do Instituto Federal, ele recebeu a medalha que a gente vai mostrar aqui para orgulho do Instituto e do Geone, as duas medalhas que ele conquistou na última edição da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Geone, como estudante de uma instituição de ensino do interior do estado, o que foi para você conquistar essas duas medalhas da Olimpíada Brasileira de Física, medalhas de ouro? Para mim foi de grande satisfação, porque um aluno do interior, ele tende a ter uma menor preparação do que comparado com os da capital, que geralmente são os campeões. Só que isso me incentivava muito. Eu buscava sempre estudar mais, estudava por conta própria, buscava auxílio de professores do Instituto mesmo, e tinha aulas preparatórias para isso, e o principal é que eu posso falar de realização, uma realização pessoal que eu tive, que eu estudei muito para esses dois anos. Quando você fez as provas, você imaginava que pudesse alcançar um resultado tão bom, medalha de ouro? Sim, eu imaginava, porque eu, sério, eu estudei muito, muito mesmo. Só que eu não pensei nas duas, no caso. Eu pensava que pelo menos eu tiraria, mas nas duas, talvez não. E quando o Geune olhou, pesquisou a divulgação do resultado, o que você sentiu na hora, quando você viu o seu nome lá no topo dos campeões da Olimpíada Brasileira de Física? Cara, foi muito legal. Eu pensava que só aluno do colégio militar, de Fortaleza, só os alunos da capital tiravam medalha, mas não, pela primeira vez um aluno do interior do Ceará conseguiu a medalha.